Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai visitar um outlet aí, tá bom? Da Nike, aqui em São Paulo, no Shopper em Candulo. Já ficamos sabendo aí que tá com 20% a loja inteira e ainda tem 30% em algumas peças, tá bom? Então fique nesse vídeo aí, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Não esqueçam de se inscrever, deixar aquele like pra fortalecer a gente. Hoje eu tô à frente do vídeo aí, a Carol não tá muito bem, então eu tô à frente do vídeo aí, mas nos próximos ela tá aí, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve pra fortalecer aí a gente, siga a gente lá no Instagram, no TikTok, enfim. Vamos lá, vou mostrar tudinho pra vocês aí, promoção, tênis, Jordan, que vocês gostam bastante, o que tiver de roupa também, tá bom? Tentar mostrar tudo bem legal aí pra vocês. Tamo junto galera, bora lá! Gente, essa outlet ela fica dentro do Shopping Arikanduva, tá? E a gente foi conferir a Black pra ver o que que tá rolando, se tem alguma coisa que tá valendo a pena. Eu gosto muito dessa loja porque ela tem peças diferentes do comum, assim, da loja da Nike mesmo. E eu vi que a loja toda tá com até 20% de desconto e se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Tem algumas que tá com 30% e tem algumas que tem mais 20% em cima. Olha esse moletom que coisa mais linda, gente, achei a minha cara, muito bonitinho, só que tava por 280 reais. E aí, em cima desse valor, tinha mais 30% de desconto, tá? Tinha esse moletom também que eu gostei bastante, mas o outro é mais a minha cara, tá? Esse era do Arr... Nike Arr, alguma coisa assim. Esse que tinha um logo bem diferente também, que era meio prateado, bem bonito. Gostei bastante também, por 300 reais, 299. E aí tinha algumas camisas com a NBA, né? Que era da Lakers, por 500 reais. E esse eu achei mais barato, porque na loja da NBA tá por quase 800 reais, 700 e pouquinho. Então, eu achei que o preço tava bom e ainda mais com 30% em cima, né? Então, eu achei o preço legal, gente, desse daí. Assim, caro é, né? Vamos combinar. Só que, comparado com o preço da loja da NBA mesmo, tá mais barato, tá bom? Essa daí era uma comum do Lakers. Eu confesso que eu prefiro essa, eu gosto mais desse modelo e tava por 189. Então, tinha um preço bom, tá bom? Ó, essas aí também eram de basquete, mas era diferente, assim. Tinha a coleção da Jordan, né? Que eram algumas calças, essa bermuda. Essa bermuda eu achei bem legal. E o bom de você comprar é você ir na Outlet, né? Porque se você for realmente numa loja da Nike, você vai pagar muito mais caro, tá? E como essa Outlet tava com black, eu resolvi gravar pra vocês e mostrar algumas coisas, tá bom? Esse muletão tava bem bonito, lá atrás tinha um detalhe bem legal também. Não gosto muito da cor, mas achei bonito. 380 e tinha um desconto em cima desse valor, tá, gente? Ou era 20 ou era 30%. Cada arara, assim, tinha uma porcentagem de desconto. Esse muletão tava por 329. O chinelo, bem confortável, inclusive. Esse Jordan o Lucas colocou no pé, mas não ficou muito legal no pé dele. E aí a gente foi pra parte dos tênis, que eu sei que vocês gostam bastante de ver. E tinha alguns tênis com desconto. Esse tava 520. Alguns tênis, gente, mesmo na Outlet eu acho caro, tá? Ainda mais que não é tênis assim, uau, nossa, aquilo tudo. Tem alguns que eu acho bem caro. Esse daí era todo de couro, bem bonitinho. Eu achei bonitinho esse. Eu acho que era masculino, tá? Por 399. Na verdade, masculino assim, né? Porque é tudo unissex. Pra mim, Nike é tudo unissex. Essa parte era a parte das promoções, que ficam os tênis mais caros pra mim. Só que são os tênis, assim, que são exclusivos, ó. Esse era um Jordan e tava por... Não consegui enxergar, gente. Eu tô péssima na visão. Esse daí também era um Jordan e tava por 600 reais. E aí eu acho que tinha 20% ou 30% em cima também, tá? Resumindo, era na loja toda. Só precisa ver qual era a porcentagem que eles estavam dando de desconto. Mas tinha desconto na loja inteira. Esse eu achei bem bonito, bem confortável. Parecia ser muito confortável. Todos esses que eu tô mostrando é masculino. Fica na ala masculina, mas é aquilo, né? Ó, esse eu achei bem diferente, gente. 640 é bem caro, mas eu achei bem diferente. Parecia uma teia de aranha ou mel derramado no tênis, assim, sabe? Achei diferente. Eu acho que tem muita opção pra quem faz esporte, sabe? Corrida. Esse eu achei legal. É cor da bandeira, é. Mas eu achei bonito. 560 reais. E aí fica as partes do Jordan. Achei bem bonito esse. Eu gosto do Jordan 1. Eu acho bem bonito. Tava por 960 reais. Mais barato do que da última vez que eu visitei uma outra outlet. Que tava por 1.300 reais. Esse também parece ser muito confortável. 480. E eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês estão achando do preço. Eu tô vendo que tá com desconto realmente. Ainda mais que tem mais desconto no caixa. Só que assim, ainda tá caro pra mim. Ó, esse daí era um Air Force. Bem bonitinho. Inclusive eu preciso comprar outro pra mim. Esse era o infantil, ó. Muito bonitinho. 200 reais esse, gente. Mais pra um tênis de criança eu acho caro. Vamos combinar aqui. Mais opções de tênis femininos. Ó, tinha alguns aí bem legais. Mas não achei nenhum aí muito lindo, sabe? Esse era meio diferente. Por 343. Mais do comum, sabe? Eu acho que é porque é a outlet, né, gente? Então não vai ter estilos e modelos atuais, né? E aí tinha algumas mochilas, bolsas de academia. Eu só não consegui ver o preço de nada. Mas tinha bastante coisa legal. Essa blusinha eu gostei. Primeiro que é uma das minhas cores favoritas. E segundo que eu achei bem diferente. Só que eu fiquei com medo de soltar muito fácil esse símbolo da Nike, sabe? Porque ele era bem fininho. Então tava com cara de que na primeira lavagem ia soltar, sabe? Não sei. Posso estar enganada. E aí tinha uma parte só de tops. Tops diferentes, inclusive. Ó, esse daí da Nike de brilho. Se eu fizesse academia com certeza ele seria o meu favorito. Por 160 reais. E aí tinha desconto em cima, tá? Como eu já falei pra vocês. Vários outros modelos pra quem gosta. Fui mais um pouquinho pra parte dos masculinos. Pra mostrar mais um pouquinho de roupa. Porque o Lucas falou que tava pouco. Então tô mostrando mais pra vocês. Olha esse colete, gente. Ainda bem que eu fui, né? Pra ver esse colete. Olha que coisa mais linda. Eu usaria tranquilamente. Pegaria um P. Fazia um estilo bem legal, sabe? Eu achei muito, muito, muito bonito. E muito diferente. Gente, olha, eu gostei bastante. Eu só não lembro o preço. Eu nem lembro se eu consegui ver o preço pra vocês. Mas acho que sim, ó. 529 e tinha desconto em cima. E esse colete, outro colete, bem bonito também. Mas eu prefiro o outro, que eu achei mais bonito. Tava por 400 reais. Mas ainda assim eu pagaria mais caro do outro. Porque o outro eu acho que dá pra fazer um estilo bem, sabe? Bem legal. Bem diferente. E é unissex também, né? E aí tinha algumas partes com roupas de academia masculina também. Que é mais ou menos o mesmo valor das femininas. 129 a camiseta. Galerinha, tamo aqui saindo já da Outlet aqui no Shopper de Canduva. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Assim, não esquecendo de se inscrever. Deixar aquele like. Compartilhar com o maior número de pessoas aí. Comenta se vocês querem que a gente visite outras Outlets aqui em São Paulo. Ou em outras cidades também, tá bom? Comenta aí. A gente tá tentando trazer o maior tipo de vídeo pra vocês aí acompanharem. Tá bem? Pra todos os gostos aí. Quem não gosta de Branchó. Que a gente faz Outlet. Faz Shopping. Shopping de luxo. Tá bom? A gente vai mostrar tudo das Black Friday que vai estar rolando por aí, tá? Então comenta aí se vocês querem. Fechou? Não se esqueçam de se inscrever. Deixar aquele like. E é isso, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau.